Música Em barco, em barco, mais um cor Pego a minha beira, entre os barcos que eu tô Dança, chote, arrasta meu pé no chão Na roda pretina, deixa a chave do baiano Não é todo dia, me torro em barco E por essa magia, meu amor pra meu arraiar Pra me ser frio Pego a minha beira, me torro em barco E por essa magia, meu amor pra meu arraiar Não é todo dia, me torro em barco Em barco, em barco, sem deixar o seu colchão Não é todo dia, me torro em barco Pra encontrar o baiano Não é todo dia, me torro em barco E por essa magia, meu amor pra meu arraiar Pego a minha beira, minha mulher Era a bacharia E por essa magia, no chão Esqueci os milhares Era o meu safoneiro Era você agora A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.